Uma moto furtada no centro de Franca foi recuperada por policiais civis durante uma operação. O veículo foi levado do local de trabalho da vítima. O repórter Cássio Freires tem mais detalhes pra gente. Pagliani, os policiais da DISE, Delegacia de Investigações Gerais, recuperaram essa moto furtada. Segundo as informações da polícia, Pagliani, essa moto foi furtada no prédio antigo da Unesp, que fica na rua Campos Salles, no centro de Franca. Os policiais da DISE receberam informações de uma residência que estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas na rua Araxá, no Jardim Francano. Com autorização da justiça, os policiais foram até o local, não encontraram entorpecentes, mas encontraram essa moto, que é do Valdinei. Ele é segurança e estava trabalhando no prédio da Unesp, onde a moto acabou sendo furtada. Valdinei, como tudo aconteceu? Aconteceu que eu chego por volta de 6 horas da manhã, pra render o outro companheiro que estava à noite. Aí, liberei ele, coloquei a moto lá dentro, peguei a chave, pus na bolsa do lado da minha marmita, dentro da guarita. Aí, eram uns 15 pra 7, 20 pra 7, mas eu saí pra fazer a volta por fora do prédio, que o prédio é muito grande. E nisso, ele já estava lá dentro, escondido. A hora que eu saí, eles rebentaram o portão, que tinham as máquinas trabalhando, eu não escutei a pancada no portão. Que eu estava voltando, aí eu vi eles saindo com a minha moto. Eu corri atrás deles, mas não consegui pegar, porque eles saíram acelerando. Foi 7, 10 da manhã, mais ou menos, algum horário que isso roubaram ela. Você tinha esperança de encontrar a sua moto de novo? A fé é a única que a gente tem, né? Mas pelo que a gente falou, roubou a moto, 2, 3 dias, já desmonta ela, você nunca mais acha. Mas a fé, Deus agradeceu os policiais aí, todo mundo que me ajudou aí, os grupos de mototáxi, de entregador de lanche, piso, tem que agradecer a todo mundo. Rodinei, você ficou quantos dias sem a moto e como você estava fazendo para trabalhar? Eu fico de sexta-feira e o patrão, que é o Ronaldo, dono da empresa, me emprestou um carro para eu poder estar indo trabalhar, até a gente organizar as coisas e tem que agradecer muito a ele também. E é isso aí, estou feliz, graças a Deus, só tem só gratidão. A moto está danificada, está tudo certinho? Não, é só pintar a roda dela, que era a roda branca, né? E tirar as laterais ali, mas é um detalhe pequeno, isso aqui já vai para a oficina, e nós já vamos organizar isso aí e voltar a trabalhar com ela. Moto recuperada para você foi um presente de Natal, Valdinei? Apresentar-se, né? Presente de Deus, de Natal, de todo mundo, só agradecer. Muito obrigado, Taipaglianês. O Valdinei, que é o proprietário dessa moto, a ocorrência foi apresentada aqui na DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Um homem que estava com essa moto furtada acabou sendo preso por receptação. Com imagens de Marcelo Lima, Cássio Freire de Franca, para o Cidade Alerta. Obrigado, viu, Cássio. Você vê como é que é, né? Você trabalha para um bem, para a sua moto, seja lá o que for, né? Ninguém tem o direito de levar embora, né? E quando você recupera, é uma alegria muito grande, principalmente quem depende disso, né?